Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje, como você já pode ter lido aí no título, tá? Eu vou tirar algumas dúvidas a respeito do vestido Multiformas, que perguntaram muito no meu outro vídeo. Antes de iniciar o vídeo, eu já quero que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal. No vídeo anterior, muita gente perguntou onde eu comprei e eu já adianto, tá? Eu comprei no Mercado Livre, vou deixar aqui na descrição também o link da loja onde eu comprei. E na época, se eu não me engano, paguei 100 e alguma coisinha e eu olhei agora e ele já tá 127, porém o frete é grátis, tá? Então assim, compensou. Uma dúvida que tiveram também em relação ao vestido é se ele fica transparente. E não, ele não fica, vou mostrar o porquê. Nessa parte aqui que a gente coloca o cesta, que fica assim na gente, certo? Ele tem aqui uma entrada pra bojo, tá? A entrada pra bojo, você só regula aqui no tamanho que você quer, onde você quer que fique, tá? Eu coloquei, mas não havia necessidade. Mas eu acho que é porque, não sei, em mim ficou legal. Eu coloquei o bojo do meu biquíni, tá? Que saiu aqui tranquilamente. Coloquei e tirei já e o queim. E na parte de baixo da que saia, tá? Ele tem forro. Ele tem um forro. Então assim, não fica transparente. Outra perguntinha aqui é qual é a cor desse vestido, tá? Vocês podem ver aqui, ele é azul. Eu não sei se fala serenite ou é serenite, não sei. Mas é esse azul, eu vou deixar aqui o nome, aí fica mais fácil. É esse tom de azul que tá na moda, né? Mas enfim, é esse tom. Outra coisa, né, que foi outra pergunta. Qual o tecido desse vestido? Porque se você for pesquisar, você vai ver que tem esse modelo de vestido, tá? Vestido multiformes, com inúmeros tecidos. Esse que eu escolhi é de poliamida. E ele é bem, ele é elásticozinho, tá? É bem gostoso, é uma malha boa. Deixa eu mostrar aqui. Ele estica. Não estica tanto, tá? Mas ele estica. E ele é uma malha bem gostosinha, bem fria, assim, de usar. Não senti calor, tá? O casamento que eu fui e usei ele foi pela manhã. Não senti calor e achei muito confortável. Algumas pessoas ficaram em dúvida também em relação ao tamanho do tecido pra nossa estatura. Eu tenho 1,64 e eu escolhi o vestido tamanho 1M. Porém, ele ficou longo, tá? Mas isso é o de menos, certo? Porque dá pra você cortar a barra dele. Tanto que minha mãe cortou, né, pra ajustar no meu tamanho. Ele veio bem comprido, tá? Na cintura, pra mim ficou perfeito. Eu acredito que se eu tivesse pego o peso, ficaria um pouco apertado. Então, o M foi perfeito pra mim no tamanho aqui da cintura. E a barra, muito simples, né? Só cortar aqui. Minha mãe cortou, ó. Dá até pra ver aqui as coisinhas da tesoura. Mas perfeito, tá? Então, assim, se você tiver, por exemplo, a mesma estatura que eu, ou for um pouquinho mais alta, eu acredito que M da super certo. Porque ela tirou praticamente um palmo e ainda ficou longo o vestido. Na própria página do vendedor desse vestido tem uma tabela de medidas. Então, aí, você se baseia por ela, tá? Lembrando, eu me basei por ela, escolhi M e ainda ficou longo. Mas isso é o de menos, né? O importante é não ficar a apertação ao vestido ficar decotado, tá? Isso vai depender do modelo que você escolher. O negócio é que, se você quiser ir mais decotado, essa parte aqui da cintura, tá? Da cintura do vestido, você vai descer mais. Consequentemente, ele vai ficar mais decotado, né? Se você não quiser, você sobe mais um pouquinho e ele não fica tão decotado. E se você estiver preocupada, né? Por exemplo, ah, tem os seios grandes, estou com medo que apareça alguma coisa, eu já adianto. Esses modelos que eu fiz, tá? E o que eu usei, também tem outro vídeo aqui, já mostrando o modelo que eu usei no casamento, não apareceu nada. E qualquer coisa, né, minha gente? A liga que eu dou é, já deixa o modelinho pronto que você quer e pede pra costureira dar um pontinho, tá? Já facilita muito e você não fica preocupada, fecha tudo, né? Aqui onde eu moro, pra um lugar vestido desse modelo, ficava em torno de 200, 250 reais. Então, eu achei melhor comprar pelo Mercado Livre, né? Porque, assim, seria meu e eu pagaria mais em conta. Além disso, né, a gente pode usar vários modelos em outras ocasiões. Como eu falei, ele custou 120 alguma coisa, tá? Mas vi aqui nos comentários também que tem na Shopee, por 65 reais, 61 reais. Então, assim, o custo-benefício desse vestido é muito bom. Só que você tem que se atentar pra o tecido, tá? Que tá usando e nas medidas. E se o comprimento dessa alça, tá? É bom pra fazer as amarrações. Esse aqui eu gostei muito. Nem sei a medida dele, assim, direito, mas ele é muito longo, tá? Então, dá pra fazer várias amarrações. Então, meninas, o vídeo de hoje foi esse. Foi mais pra tirar dúvidas, tá? Sobre o vestido. Ele é um vestido muito bom e com custo-benefício excelente. Eu super recomendo. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Já deixa aqui seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.